Enquanto muitos de nós imaginamos o Egito cheio de estradas empoeiradas e arenosas compensadas por pirâmides bizarras, enquanto nossas aulas de história do ensino fundamental estão repletas de mumificação e do papel dos faraós, que são aspectos importantes da história egípcia, o passado do Egito é muito mais do que oculto. As pirâmides egípcias têm sido um mistério por muitos anos. Não é segredo para ninguém que o antigo Egito pode ter sido ligado à vida alienígena. Inúmeras teorias alimentadas por certas descobertas e construções impossíveis. É até possível que os faraós fossem alienígenas. Akinaton foi um faraó que reinou entre 1353 e 1336 a.C. Ele era sua décima dinastia e reinou por 17 anos. Embora este último não seja totalmente claro, quase todos os registros de sua existência desapareceram após o seu reinado. O misterioso faraó Akinaton Durante o seu mandato, Akinaton realizou mudanças religiosas e políticas que afetaram a sociedade no Egito. Ele tornou o país monoteísta, adorando apenas o deus Aton, chamando a si mesmo e sua esposa os únicos representantes na Terra. Ao contrário de outros deuses com cabeças de animais, Aton tem um disco solar que representa o sol da tarde. O faraó ficou tão fascinado pelos deuses que criou uma nova capital chamada Aketaton e construiu templos para Aton e o disco solar. Mas uma coisa que mais chamou a atenção dos especialistas foi a aparência de Akenaton. Ao contrário de outros faraós que ordenavam aos artistas que esculpissem e pintassem sua imagem com ombros largos e cintura estreita, ele ordenou que fosse mostrado como era. E isso permitiu que os egiptólogos soubessem exatamente como era. Abdômen saliente, corpo estreito e membros muito delgados. Todos usam uma cabeça grande e esbelta, o crânio alongado do rei. O crânio alongado do faraó é um dos mais estudados desde a sua descoberta. Foi tanto tempo que os especialistas especularam que não poderia ter sido feito manualmente. Alguns pensaram que era resultado da síndrome de Marfan, mas causa infertilidade. E Akenaton teve vários filhos, incluindo outro faraó. Além disso, Nefertiti e seus filhos também têm crânios alongados. Isso leva a uma teoria. O Egito pode ter DNA alienígena, ou pelo menos uma linhagem passada. Essa suposição é reforçada quando se analisa a história egípcia e se percebe que a única regra que desapareceu misteriosamente dos registros é a de Akenaton. Não está claro se ele foi morto ou escapou, pois não há como esclarecer. A única coisa que fica clara é que após o seu desaparecimento, a capital que ele fundou foi destruída e a fé no deus Aten foi abandonada, assim como monumentos, papiros e etc. Abaixo de uma pirâmide de 2.300 anos de idade estão três câmaras e um túnel, onde o preservado sarcófago de um faraó permanece escondido. Eles permaneceram quase inacessíveis, até uma equipe de arqueólogos explorarem-no, devido a estarem cheios de água. Ao contrário das pirâmides egípcias, que supostamente serviram como túmulos e onde os faraós foram enterrados dentro dos monumentos, as pirâmides do Sudão têm uma diferença chave. Os túmulos dos faraós foram colocados abaixo da estrutura, em vez de dentro delas. Os arqueólogos, repletos de equipamentos de mergulho e seus instrumentos arqueológicos indispensáveis, queriam dar uma olhada dentro do túmulo de um antigo faraó. A missão era difícil. Para chegar aos túmulos, eles tiveram que superar um número de obstáculos. O maior deles era a água. Para acessar as passagens e câmaras abaixo da pirâmide, os pesquisadores tiveram que mergulhar na água cheia de lama. Felizmente para eles, o túmulo que eles estavam agora explorando já foi invadido por George Heisner, um egiptólogo de Harvard que havia visitado Nuri há um século. Foi graças ao trabalho de Heisner que os arqueólogos sabiam que muitos dos túmulos estavam cheios de água, tornando as escavações arqueológicas tradicionais uma tarefa impossível. Depois de fazê-lo através de uma escadaria que conduz ao túmulo de Nastazen, os arqueólogos encontraram um lençol freático. Para ir mais longe, eles precisaram colocar seus equipamentos de mergulho e trabalhar alguma arqueologia subaquática. Embalados com tanques de oxigênio e ferramentas arqueológicas, eles queriam ver como era o túmulo. Os níveis de água eram altos e foram o resultado do que os especialistas descreveram como o aumento da água subterrânea causado pela mudança climática natural e induzida pelo homem, a agricultura intensiva perto do local e a construção de barragens modernas ao longo do nilo. No entanto, os cientistas entraram no túmulo, eventualmente emergindo com fragmentos de folhas de ouro que outrora cobriam figuras dentro do túmulo antigo. A terceira e última câmara abaixo da pirâmide é onde os especialistas acreditam que o faraó está enterrado. Eles acessaram a câmara em seu equipamento de mergulho e flutuaram logo acima do sarcófago de Nastazen, de 2.300 anos de idade, sem perturbações. Agora, embalado com experiência e sabendo o que esperar, seu objetivo é retornar ao local em 2020 e tentar escavar a câmara de enterro, que eles próprios argumentam ser um desafio audacioso e logístico. O colapso temporário do campo magnético da Terra há 42 mil anos desencadeou grandes mudanças climáticas que levaram a mudanças ambientais globais e extinções em massa, mostra um novo estudo internacional coliderado pela UNSW Sydney e pelo Museu do Sul da Austrália. Este dramático ponto de virada na história da Terra, misturado com tormentas, aurora boreal generalizada e radiação cósmica, foi desencadeado pela reversão dos polos magnéticos da Terra e mudanças nos ventos solares. Os pesquisadores chamam esse período de perigo de Evento de Mudança Geomagnética de Adams ou Evento de Adams. Para resumir, uma homenagem ao escritor de ficção científica Douglas Adams, que escreveu em seu guia, Guia da Nebulosa de Carona, que há resposta na vida, o universo e tudo mais. Os resultados foram publicados hoje na revista Science. Pela primeira vez, conseguimos datar com precisão o tempo e os impactos ambientais da última mudança de polo magnético, disse Chris Turney, professor de ciências da UNSW e coautor do estudo. As descobertas foram possíveis graças às antigas árvores cauri, da Nova Zelândia, que foram preservadas em sedimentos por mais de 40 mil anos. As árvores antigas nos permitiram medir e datar o aumento dos níveis atmosféricos de radiocarbono causado pelo colapso do campo magnético da Terra. Os cientistas já sabiam sobre estímulos provisoriamente revertidos, conhecidos como piqueniques de Les Champs, cerca de 41 a 42 mil anos atrás, mas não sabem exatamente como isso afeta a vida na Terra. No entanto, os pesquisadores conseguiram fazer uma escala de tempo pormenorizada de como a atmosfera da Terra mudou durante esse período, analisando os anéis antigos das árvores cauri. As árvores cauri são como a pedra de roseta, ajudando-nos a reunir registros de mudanças ambientais em grutas, núcleos de gelo e pântanos turfosos ao redor do mundo. Os pesquisadores compararam a escala de tempo recém-criada como registros de locais do Pacífico e a usaram na modelagem climática global, e concluíram que o crescimento das calotas polares e geleiras na América do Norte e nas principais zonas de vento e tempestades tropicais muda no evento Adams. Uma das primeiras indicações foi que a fauna na Austrália continental e na Tasmânia desapareceram simultaneamente há 42 mil anos.